Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Mano, eu fico horas vendo o povo fazendo sanduíche. Mandei link da minha sugestão de react no sussurro. É, eu tô vendo aqui. Tá de boa o som, gente? Abaixa aí, Zé. Beleza. O que carro é esse, menino? Que que é isso, cara? Eu nunca vi esse carro na minha vida. Um capô de fibra de carbono. Olha aí, gente. Um capô de fibra de carbono no Golfão. Roda de performance. Esse aí. Olha, esse aí é lendário. Esse é de rally. Esse é de rally. Esse é o 22B, ué. Ah, o Up. Ah, o Up. Vé, vé. Nossa, eu não viajo no Up, véi. Up. Não viajo nesse carro, cara. Cartão amarelo, troca de vídeo. Super favorito. Quem mandar vídeo ruim, toma ban. Miguel acabou de mandar um vídeo aqui. E aí, Jocular. Olha o Jocular aqui. Pera aí, olha o Jocular. Tá vendo o hospital, filho de uma p*** burro. Lêncio, cara. Desce pra essa p***. Jocular fazendo merda. É, Jocular. Meu Deus. Esse cara não fez isso, não, véi. Que porra é essa, meu Deus? Que é o... Palme... Ih, palmeirense. Tá parecendo... Como é que é o nome do marido da Barbie lá? O... O... O Ken da Deep Web? Com o boné do Palmeiras? Que... Não, não vou criticar, não, né? Pode não. Segue o jogo. Uma moça bonita dessa chorar. Meu Deus. Motivos para ter um Uno? Morro, mas toda hora você manda isso? Porra, eu andava nesse aí, ó. Menino, isso aqui é de verdade mesmo? É Renegade não consegue subir essa ladeirinha aqui? Esse cara ferrou... Não, o cara tá fazendo graça. Pera aí. As pessoas pistola nos comentários do Renegade, falando que esse não vale porque é tração dianteira. O quê? Mas o Uno também é. E olha onde o danado tá. Surprised. Me ajuda a people. Esse Dainy precisa virar Chora Boy pra passar o mesmo perrengue. Ah, eu... Dá. Isso é lugar de um Renegade 4x4 ficar atolado. Ah, mas tá faltando é piloto aí. Se você botar qualquer marreco dentro de um Uno, o cara atravessa a trans amazônica inteira de ré... Pô, eu subi uma ladeira de Uno. Uma ladeira de... Era uma casa da mulher. Sabe aquelas casas que você chega no portão e assim, você abre o portão e tem um abismo assim? Puts, grila, cara. E a mulher lá embaixo, lá, 10 quilômetros de profundidade. Ei, pode trazer o cachorro aqui. Aí eu desci lá e o velho, chovendo. Acabou de chover. O portão, a descida assim, velho. Como é que eu vou subir daqui, cara? Mano, e o Uno subiu, velho. E eu tranquei o olho. Mano, esse dia eu falei, não, o Uno é... O Uno é brabo. Porra. Imagina o estrago que o Uno não faria nas trilhas se fosse 4 por... Uno. Meu de trator. Uno. Vai em cima de felicidade. Ah, bagaceira. Não, eu botava pra moer no Uno. Não dava nada. Fanboy de Uno. Pão o nome da live aí. Fanboy de Uno. E que diabo de Uno é esse, cara? E essa roda aqui? Essa roda aqui é de siena, não é? Pô, podia colocar uma roda mais exclusiva, né, cara? Quase ficou legal. Olha o... Ué, tem esse carro perua? Nossa, mas é feio, velho. Pô, esses carros devem ser mato nesses lugares, né, velho? Porque, mano, um carro desse no Brasil é colecionador. Ah, porra. Ave Maria, esse carro já é... Ah, não gostei não, velho. Eu acho que se fosse quadrado, né, eu acho que seria mais legal. Esse é MK1, ó. Mano, esse carro, velho, deve ter o quê? Uns 50 anos. Polícia, olha a polícia. Olha o Miatinha. Olha, ó. Eu tô falando, essa BMW aí deve... Olha aquela roda do Forza. Olha aquela roda do Forza. Olha esse GTI, velho. Stage 3. Tem ele no Brasil? Ah. Olha a roda. Essa roda aí tem no Forza, ó. É da... Como é que é o nome, gente? É... Esqueci a marca daquela roda ali, velho. Caralho. Olha a M1, velho. Ué, não é M1, é Lamborghini? Ué, mas que... Peraí, que porra é essa aqui? Ué, é... Não sei. Miura? Miura? Mano, o que que o cara fez com o carro, velho? Lancia? Eu não sei, velho. É um cyberpunk, né? Cyberpunk. Tá muito modificado. Tá parecendo um carro de cyberpunk. Mano, ô, lá fora os caras têm a bala, né, pai? Lá fora os caras têm o dinheiro, porque os caras é diferenciado, né? Hum. O Zoy tem um desse aí. Ih. Ih. Esse aí tira onda em qualquer lugar do mundo, né? Esse aí não precisa... Daqui cem anos o carro tá com o mesmo design. Lançamento. Mesmo design. Ah, maluco. O GT3, né? O GT3. Pô, esse aí é lendário também. Esse aí tá diferenciado, hein? Esse aí... Olha a roda. E esse aí tá só no... Nossa, bonito, hein? Só a frente dele que eu não gostei. Parece que tá com aquela massa. Osso. Durepox. Esse aí é de corrida, ó. E aí, rapaziada? O que que é isso? Ah, Igor. Ah, é o Lancer de novo, né? Só que versão perua. Mas cansei, pai, ó. As rodas igual a minha. Isso é louco. Ó, demais. Ó. Nossa, esse aí tá... Esse aí tá... Tá no meio do rolê já. Nossa. O Igor comprou um desse, não comprou? O que que virou desse projeto dele? Esse aí, o cara... Olha esse aí, doido. Olha esse RX-7. Olha essa roda, velho. Que que isso, mano? Que aro é esse aí? Aro 25? Esse aí vai ralar. Ó, o cara é... E aí, ixi, pegou, hein? Dale, dale. Pegou, pegou. Mano, essas cambagens loucas aí desse... Olha que carro é esse, velho? Que... Ele não mostra. Tá bonito esse carro aqui, ó. É Cision. Bonito, hein? Aqui é raro aqui, hein? Nossa, a vaninha, gente, em 7. Nossa, a van... Esse aí tem no Horizon, né? Que só que é o da Runiga. Ô, que louco. Nossa. Não tem suspensão A não? Pra levantar? É tudo... Ó, velho, esse carro aí é... Não tem no Horizon, não, né? Ó, o Corvetão. Não é esse aí. Ó, o pessoal aí é... A suspensão é... Não é ar, não? Ah, foi esperto, hein? Isso aí. Véi, ó essa cambagem, cara. Nossa. Olha essa cambagem, cara. Nossa, esse aí tá bonitão, hein? Esse aí tá bonitão. Olha. Nossa. Dá até dó, fi. Aí, ó. Aí, pode, pode... Cheats. Logo das rodas da cansei, pai. Puta, caiu o Bampa, mano. Caiu o Bampa aí, pai. Vai assim mesmo? Vai, caiu mesmo? Não, não, não. Ele vai parar ali na frente, eu acho. Tem que parar, senão... Mano, eu não faria isso com... O outro ali... Ai. Pega, mano. Diferencial, repete. É a các upi... Vai, caiu... V Ingoex, não, não, não. Vai, caiu o Bampaいて...